Olá, meu nome é Júlio, estou fazendo uma viagem por todo o estado de São Paulo a bordo desta Kombi Home há mais de um ano, quase um ano e meio, um ano e cinco meses viajando por todo o estado de São Paulo. Já passei por mais de 121 cidades, se eu não me engano Paranapanema é a centésima, vigésima, segunda cidade visitada aqui na Expedição São Paulo. Se não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, vem comigo viajar por este mundão afora. Depois eu mostro aqui dentro para vocês, por quê? Acabei de chegar aqui em Paranapanema, estou sabendo que tem prainha aqui. Agora eu não sei como estão as condições lá da prainha, se está tudo ok, às vezes está reformando, não sei. Mas vamos lá, conhecer, vou entrar na cidade aqui, conhecer a cidade, eu sempre dou uma passada na Praça Matriz tiro foto da igreja, conheço um pouco do movimento, saber como funciona a coisa na cidade Não sei se pode pousar lá na prainha, vamos lá, vamos lá, vamos entrar, vamos conhecer. Estou aqui na frente do I Love Paranapanema. Acabei de chegar na cidade, deixa esse caminhão passar, não, está com barulho mesmo. Acabei de chegar aqui, portal da cidade Paranapanema. Por que tem esse portal lindo e maravilhoso? Porque estamos em uma estância turística. Paranapanema é uma estância turística do estado de São Paulo. Tem o link aqui na descrição desse vídeo, do vídeo, tem o link do meu Instagram, onde eu posto fotos também da Expedição São Paulo. Vamos lá, bora! Igreja Matriz de Paranapanema, pessoal. Estou aqui em frente à igreja na Praça Matriz. Olha que praça bonita, legal. O problema aqui está o seguinte, o barulho daquele soprador lá. Aquele soprador lá. Porque, bom, cheguei ontem à noite. Cheguei ontem à noite aqui, aí não consegui gravar porque estava chovendo muito. E aí posei aqui na praça, lá no estacionamento ali na praça. E hoje estou aqui em frente à igreja Matriz, mostrando pra vocês essa praça maravilhosa de Paranapanema. Vocês sabem o que significa Paranapanema? Significa, no Tupi Guarani, significa Rio Ruim. Mas não é Rio Ruim de Ruim, é Ruim de Navegar. Bele? Olha quem está aqui, ó. Quem sabe quem é esse homem aqui? Dino Franco, bicho. Oswaldo Franco. Mais conhecido como Dino Franco, nasceu 8 de setembro de 1936 em Paranapanema, interior de Paulista. Desde a adolescência, já trabalhava com música em rádios. Até se lançar como cantor o nome artístico... Com o nome artístico de Pirassununga, nos anos 40. Lançou discos em quase todas as duplas da qual fez parte. Pirassununga e Piratinga, Pirassununga e Belmonte, e Biá e Dino Franco. Esta última união foi responsável por seis LPs de grande sucesso de moda de viola. Dino arriscou carreira solo e se tornou... Se tornou esse barulho, está foda. Produtor da gravadora Chantecler. Até conhecer o músico Moraí, com quem gravou 16 discos, até a morte do parceiro em 2005. Dino Franco faleceu em 4 de abril de 2014, deixando um legado de centenas de sucessos. Dentre eles, Amargurado, Cheiro de Relva, Manto Estrelado, Cabloco na Cidade, Sementinha, Travessia do Araguaia, Pedaço de Poema, Três Namoradas, dentre outras. Dino Franco, Dino Franco, é isso aí moçada. Vou pegar minha combosa ali, olha lá onde eu parei. Vou pegar, vamos lá para a prainha, vamos lá na beira do rio, bora, um, dois, três e... Bom, estou aqui no caminho, já posso ver o rio daqui, hein. Chegamos. Olha lá o riozão. Chegou na rotatória aqui, ó. Tem uma... um condomínio. Não, vamos... Saia da rotatória para a rodovia Prefeito Tibiriçá. Pronto. Não preciso nem falar mais. Agora é só com o GPS, só a dona GPS. Continue na rodovia Prefeito Tibiriçá por 4 quilômetros. Ai, rapaz, agora é no final da Expedição São Paulo, que eu fui entender um negócio desse. Não preciso nem falar, a mulher do GPS fala. Olha que imagem bonita essa aqui, ó. De frente. Dá para ver o rio lá na frente. Tem um pouquinho de sol hoje, ó. Tá legal para filmar. E agora, assim, segunda rotatória aqui. Tem um I Love Paranapanema. Um I Love Parapanema. E a prainha é aí, ó. Prainha aí na frente, aí, ó. A cigarra cantando. Os quiosques. Leite churrasco. I Love Ilha do Sol. Ah, Ilha do Sol que chama aqui. Vamos estacionar aqui. Aê, moçada. Cheguei aqui. A cigarra tá cantando com força mesmo, viu? Ó. Escuta. Meu Deus do céu. Mas é isso, moçada, ó. É, churrasqueira. Olha aí, como é que tá aqui. Tudo arrebentado. Culpa de quem? Deixa no comentário aqui. Do povo ou dos órgãos públicos? Olha aí. Garrafa de vidro. É... Torneira já levaram embora, tudo. Tem nenhuma tomada pra eu colocar minha combosa. Mas é isso aí. Vai, parte. Ilha. I Love Ilha do Sol. Mas que tal de... Que que é Ilha do Sol aqui? Tem um balango lá também. Isso aqui é uma ilha? Vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom, contei oito por cima, churrasqueira. Churrasqueiras. E... Tá aqui, ó. Ai, Love Ilha do Sol. E a represa Paranapanema. Acho que é isso mesmo, produção? Represa Paranapanema? Rio. Rio Paranapanema. Aqui tem uma represa lá na frente. Aí, essa região aqui ficou desse jeito assim, alagada. Represada. É. Vou caminhar aqui na plataforma. Olha, a cigarra tá... Aqui tá. Tá parecendo o... O Dino Franco. Cantando que é uma beleza. Olha aí. Top, hein? E a água do Paranapanema, bicho, que clarinha, bonita. Desverdeada, mas tá bonita. Olha aí. Vamos lá, todo mundo comigo. Não é Paris, não é Nova York, não é Barcelona. É Paranapanema. Distância turística de Paranapanema. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus. Mais um... Uma cidade conhecida. Mais um lugar conhecido. Show de bola. Prazer estar aqui com vocês. Agora eu não sei o que eu vou fazer da vida. Eu ia ficar aqui. Mas é meio estranho aqui, porque... Não tem... Não tem estrutura. Ele nem torneira tá tendo na... Na pia. Como é que faz? O mato... A grama tá roçadinha. Mas não tem torneira. Não sei se liga. Vamos lá ver. Pera aí. Aí, tio. Vê se dá pra entender. Tem a torneira. E não tem... Não tem onde ligar a torneira. Não tem grifo. Não tô entendendo nada disso aqui, não. Vamos ver outra ali. É, tá desse jeito. Bom. Tem o balango aqui, ó. Balango. Esperança. Amor. Paz. Natureza. Paranapanema, sua linda. Faça trilhas. Deixa de... Alguma coisa sonhar em ti. Isso aí. Balango. Um tá... Um tá bom. O outro já foi pro pau. Olha aí. Será que vai dar vídeo cacetado ou não? Hihi. Ah, meu povão. Tô aqui no Paranapanema. Ah, beleza. Vambora. Pra próxima. Acho que vou lá pra varé. É, aqui é a melhor parte que tem, viu? Vim aqui pra pescar com teu barco. Traz um galãozinho d'água. Ó. Aqui é onde desce os barcos, moçada. Tem barco aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis barcos. Os carros dos pescadores parados aí. Cada um correndo atrás do seu peixe. É isso aí. Entendeu, moçada? Aí, ó. Aí, estrutura boa pra vim de barco aqui, hein? Ó. Nossa senhora. Acostou. Desce o barco. Ripa na chulipa. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, de conhecer Paranapanema. Se gostou, deixa um like. E se quiser vir comigo, conhecer muitos outros lugares aí, por esse mundão. Se Deus quiser, acabando a Expedição São Paulo. Falta bem pouquinho. Tô chegando, voltando pra Novo Horizonte, minha casa. E... E é isso. Se inscreva aí no canal. É o Viajor. Tem playlists aí, instâncias do estado de São Paulo. Quase todas eu passei. Praias. Passei em quase todas as praias. Desde Ubatuba até Peruíbe. E tem também uma playlist chamada Parques Ecológicos. Que é sensacional também, hein? Parque Ecológico. Falou? Peraí, faltou a Kombi. Vou lá mostrar pra vocês. Mostrar ali por dentro. Sinal de internet não tem aqui. Pelo menos da Claro não tem. E essa aqui é a minha casinha. Tá muito bagunçado. Muito bagunçado. Porque eu quero chegar em casa pra arrumar tudo isso aqui. Sofá que vira cama, geladeira, fugareiro, chuveiro pra tomar banho.